Música Delicada como as pétalas Tua roda pra banhada Com o cheiro de lasque Tô cantando pela vida sem quem Pensando em alguém na nossa vida Só por ser que você não foi culpada Estrada ou seguindo o sul saber O que carrega o teu amor dentro do peito Se lhe faltou o coragem pra te beber O que carrega o teu amor dentro do peito Se lhe faltou o coragem pra te beber Música Música Música